Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça anula ato que excluiu o candidata a cargo na PM por dirigir alcoolizada mais de 5 anos antes do concurso. A aluna, combatente da Polícia Militar do Acre, foi flagrada dirigindo alcoolizada por duas vezes, mais de 5 anos antes do concurso público, e por isso foi contraindicada a dar continuidade às etapas do certame. No caso, a candidata foi aprovada na prova objetiva, na de aptidão física, no exame psicotécnico e no exame médico e toxicológico, mas contraindicada na fase de investigação social por alcoolismo, falta de idoneidade moral e conduta incompatível com o cargo. O Tribunal de Justiça do Acre, apesar de diferenciar o uso eventual de bebida do alcoolismo, manteve a exclusão da candidata. No recurso ao STJ, o Estado do Acre argumentou que as infrações cometidas pela candidata revelariam conduta social incompatível com a complexidade das atribuições do cargo pretendido. Segundo o relator ministro Gurgel de Faria, o Supremo Tribunal Federal e o STJ têm o entendimento de que, em concurso público, a investigação social não se limita a analisar a vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a sua conduta moral e social. E na avaliação do ministro, os atos praticados pela candidata não têm o efeito de, por si sós, afastar a idoneidade moral ou configurar conduta pregressa incompatível com o cargo pretendido. Com isso, a primeira turma anulou o ato que excluiu a candidata do certame e determinou que ela seja convocada para as etapas seguintes, desde que não exista outro fato desabonador da conduta dela.